O tempo, o tempo e a escuridão da noite, a solidão e a escuridão da noite. As horas, o tempo, a escuridão da noite e a solidão caminham juntas no silêncio da noite. Não se vê estrelas, não se ouve o barulho do vento, a noite e o vento, a solidão da noite, a escuridão da noite. Não se ouve nada, apenas murmúrio de solidão, a noite, o tempo, o tempo e a noite. De vez em quando, o barulho qualquer lá longe remete à tristeza e à solidão de novo. E assim mais uma vez, mais uma noite, o tempo, a noite e a solidão caminham juntos. E não se vê as horas passarem, porque a solidão, a noite e o tempo choram juntos na falta de você. A escuridão da noite, o tempo, a solidão, a falta de você. O tempo, a noite e a escuridão. E a solidão. Apenas a solidão. Boa noite, escuridão.